Bem, vamos às questões de 16 a 20. Total de atletas brasileiros que participaram da Olimpíada de Pequim está representado pela letra D. Portanto, 241 mais 5, mais 6, 247, com mais 6, 253. Então, você vai somando de 6 em 6 até chegar na letra D. Então, o total será A, 271, B, 277, C, 276, D, 265. Portanto, essas são alternativas de respostas. A, 271, B, 277, C, 276, D, 265. Isso na questão 16. A questão 17. Veja a hora indicada no relógio. 14, 2.45. Para Laura, falta 15 minutos para 2 horas da tarde. Para Luiz, falta 15 minutos para 3 horas da tarde. Para Olga, faltam 45 minutos para 2 horas da tarde. Para José, falta 45 minutos para 3 horas da tarde. Portanto, quem leu a hora corretamente foi A, Luiz, B, José, C, Olga, D, Laura. Portanto, Laura, falta 15 minutos para 2 horas da tarde. Luiz, falta 15 minutos para 3 horas da tarde. Olga, falta 45 minutos para 2 horas da tarde. José, falta 45 minutos para 3 horas da tarde. Portanto, aquele que aceitou a hora é o que vai ser marcado na questão 17. Vamos para a questão número 18. Os números registrados nos vagões do trenzinho de Raul formam uma sequência. O número do último vagão é A, 438, B, 440, C, 437, D, 442. A sequência é 450, 447, 444, 441. Portanto, sabemos que a sequência é voltando. Então, A, 438, B, 440, C, 437, D, 442. Portanto, a diferença entre um vagão e outro é 3. Portanto, você vai marcar qual seria o próximo número do vagão do trenzinho. O resultado da divisão é 9.165 por 13. A, 75, B, 750, C, 706, D, 705. Uma questão que a pessoa vai ter que calcular muito bem para poder encontrar. 9.165 por 13. Na questão número 20, dos polígonos abaixo, os que possuem o mesmo número de lados são número 1, número 2, 1, 2, 3 e 4. Conte os lados para poder saber. A, 2 e 3, B, 1 e 2, C, 1 e 3, D, 2 e 4. Portanto, conte os lados para poder marcar a resposta certa. Ou A, ou B, ou C, ou D. Lembrando que na A é 2 e 3, na B, 1 e 2, na C, 1 e 3, e na D, 2 e 4. Olhe o desenho aí e você vai descobrir quais são as respostas. Portanto, essa daí é a questão número 20. Portanto, faça o gabarito 16, 17, 18, 19 e 20 com as letras A, B, C, D. Faça o gabarito nos comentários e coloque seu nome. Depois, vamos conferir os resultados aplicados. Tchau. Tchau.